E aí galera do canal, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal Estamos aí galera, alguns dias aí sem postar vídeo aí no canal Eu fiz aí, postei um último vídeo aí, falando que estava meio aí com umas dificuldades aí né E a loja não estava indo muito bem E possivelmente também eu estava pensando em trabalhar com o aplicativo Uber né Então galera, eu quero aqui dizer para vocês que eu vou continuar com a loja né Vou continuar, mas quero dizer para vocês também que como eu falei no vídeo passado Que eu estava com dificuldade né, um probleminha aí para se cadastrar na Uber E eu quero dizer que eu não consegui ainda me cadastrar Eu comecei a fazer o cadastro pelo site foi em mês de fevereiro, por dia 18 de fevereiro E sempre que eu vou me cadastrar só chego a fazer o pré-cadastro e dar um erro na página né Então galera, conversei com um colega e um amigo aí ele me deu uma força E a gente tentou fazer também pelo aplicativo de parceiro né E também não deu certo né Eu fui até Brasília galera, eu fui no espaço Uber E a moça me atendeu lá, a atendente me atendeu E ajeitou todo o meu cadastro Só que como era véspera né, dessa paralisação, dessa pandemia aí do coronavírus Paralisou tudo Então não deu certo o cadastro O que não tinha dado certo Eu voltei lá, porque eu já estava em dúvida né E conversei com a atendente lá Ela disse que eu poderia ficar tranquilo Que daria certo né Então galera, logo em seguida veio essa paralisação aí E sobre o coronavírus E então quando eu cheguei aqui na minha cidade novamente Foi que apareceu uma mensagem no aplicativo de parceiro Antes só ficava assim, preparando a conta E depois já apareceu uma mensagem Que aparece sim embaixo Entre em contato com o suporte Para falar sobre a sua conta Sendo que não dá certo Entrar em contato Não sei se é devido a paralisação Não dá certo de entrar em contato Com o suporte Sempre que a gente entra em contato Aparece umas mensagens robóticas né Que é de robô E nada certo Então galera Eu quero dizer pra vocês Que eu já comprei aqui o carro Tá aqui atrás Em breve vou estar fazendo vídeo pra vocês E apresentando esse carro aí pra vocês né Então galera Eu estou aí aguardando Passar essa paralisação Pra mim Ver novamente essa situação né Pesquisei em alguns vídeos aí Eles só falam que não deu pra prosseguir Com o cadastro né E eu fiz aí algumas pesquisas No Youtube Os colegas aí Os parceiros que fazem vídeo No Youtube Disse que isso É uma busca que eles fazem Sobre antecedentes criminais E por esse motivo dá certo Mas eu puxei lá os antecedentes Entrei no site lá da Federal E tá tudo ok Então Eu não sei qual é o motivo Quando passar essa paralisação Eu vou entrar novamente Em contato com o suporte Pra ver essa situação né Então galera Isso aí foi o vídeo né Esclarecendo aí pra vocês Estava aí uns dias Sem fazer Sem publicar vídeo no canal Mas nós vamos voltar Quero dizer pra vocês Que eu vou Trabalhar em aplicativo Mas também vou estar trabalhando Nas horas vagas Vou estar trabalhando Também na loja Continuando aí O serviço de envelopamento né Então galera Quero dizer pra vocês Acompanhe aí o vídeo Se você tá aqui no canal Pela primeira vez Não esqueça aí De se inscrever no canal Deixar o seu joinha aí Compartilhar o vídeo Com seus colegas aí Com seus amigos Valeu galera Até o próximo vídeo